Música Ele é o funkeiro do momento Tem mais de centenas de milhões de visualizações no Youtube Mais de 3 milhões de seguidores no Instagram E mais de 4 aí no Facebook MC Livinho é o cara Como é que é fazer tanto sucesso com apenas 21 anos? O cara é Roberto Carlos, eu sou apenas um jovem menino Mas tamo aí na luta, na conquista do objetivo Graças a Deus Tamo na correria, fazendo um super show pra galera aí Tumultuando bastante né, porque eles gostam de ver um show e um teatro em cima do palco É desse jeito que a gente tumultua Espírito Santo, é a primeira vez que você vem, é a segunda Gostou, como é que é cantar pros capixabas? Isso é louco, já vim várias vezes aqui, aqui é muito da hora E o público aqui é muito receptivo e eu gosto bastante Os pessoal aqui tipo, cantam, curte o show, tiram foto São pessoas humildes São tipo pessoas que lidam com qualquer tipo de situação Não precisa tá feliz, nem tá triste Mas tá lá no show do Livinho, tá curtindo Tá feliz do mesmo jeito Aí gente viu ó, o Livinho correndo dos fãs e o segurança com agressividade gente, cês tão vendo? Aí Fabiola Rai, peixe Dá uma...